Onde o gato tá? Em cima do caco, cheio de espinha, ó. Ó, veja bem, onde o gato tá. Subiu no caco, tá. Rapaz, eu acho que ele tá com medo de descer agora, porque sabe que vai espinhar. Quer que eu desça você, ô pequenininha? Pequeninha? Pequena? Pequena? Acho que vai ter que descer lá, velho, porque tá cheio de espinha, não tá conseguindo, não. Coitado! Ó, é o caso, velho. Olha, ele tá conseguindo descer.